Chega de mansinho Vou cair nesta história de amor E o pior que eu caí Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Neste seu jeito sensual Só de pensar eu passo mal E o pior que eu caí Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Neste seu jeito sensual Só de pensar eu passo mal Só de pensar eu passo mal Chega de mansinho Cheio de carinho Louca pra ficar Falar que me ama Com sorriso no rosto Tentando me seduzir Achando que eu vou cair Nesta história de amor E o pior que eu caí Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Neste seu jeito sensual Só de pensar eu passo mal E o pior que eu caí E o pior que eu caí Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Neste seu jeito sensual Só de pensar eu passo mal Eu passo mal E o pior que eu caí Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Neste seu jeito sensual Só de pensar eu passo mal Só de pensar eu passo mal